Muito bem, chegamos ao primeiro dia da nossa Semana Santa, uma guerra além das estrelas, a reconquista. Para isso, querido, segundo o manual, nós precisamos de alguns materiais para chegar ao coração das crianças de maneira prática, conforme está aqui no manual que você, com certeza, já recebeu. Se não recebeu, procure o seu coordenador, procure o líder aí da sua associação para você ter o material ou baixe ele na internet, está bem? Em PDF. E aqui, seguindo o manual, a gente precisa de alguns itens. Para isso, você tem que ler com antecedência, certo? Para saber do que você precisa organizar. O primeiro item é uma caixa. É uma caixa onde você vai colocar as perguntas referentes ao tema que as crianças farão. Então, providencie uma caixa, certo? Depois desta caixa, é muito importante você providenciar uma caixa para você colocar os pedidos, os agradecimentos. Nós colocamos aqui, você pode ver as sugestões, também feito de EVA, como vocês podem ver. E aqui, olha só, esse material aqui é uma sugestão extraordinária. Também feito de caixa de papelão, EVA com arame, onde as crianças poderão escrever os seus pedidos, seus agradecimentos e aqui colocar. E aqui no manual, traz uma sugestão do que você precisa. Uma cruz, olha só aqui, está aqui a cruz. Quem não tem uma cruz em sua igreja, hein? Essa cruz, pega ela pequena, onde você possa movimentar. Mas se você não tem uma pequena, sempre nas igrejas tem uma grande. Coloca ela dentro da sua classe e você mostra. Jesus morreu na cruz, certo? Você também tem aqui uma imagem de mundo. Se você tem um globo, você pode trazer o globo, opa, e já deixar na sua classe ou na sua casa, onde você for fazer. Se você não tem o globo, você pode fazer um, olha só. E também pode fazer uma impressão, já monta lá na sua classe, bem bonito, certo? Também seguindo aqui as orientações do seu manual, é a base, você precisa ter isso, certo? Você precisa, olha só, geralmente as crianças amam participar. Então, convide uma criança. Se não, prepare um bonequinho. Olha, o boneco de João. Aqui, pede também no manual que você prepare uma corrente. Aqui nós temos uma corrente feita de EVA, certo? Aqui você coloca o velcro para você fechar. Se for uma criança, lógico que você tem que fazê-la um pouco maior, certo? As argolas maiores para prender uma criança. Também, quando você vai para a sessão revelação especial, ali fala de João. João, ele, como ele escolheu amar a Jesus, sabe? Você sabe. João escolheu amar a Jesus, por isso ele foi odiado por muitas pessoas. E eles pegaram João, acorrentou João e jogou num caldeirão de óleo quente. Você pode mostrar o caldeirão de óleo quente. Bem, milagrosamente, João se salvou. E aí ele foi enviado para a ilha de Pátimos. Aqui você pode mostrar a imagem da ilha, você pode construir uma ilha representativa ali do lado, certo? São sugestões. Na ilha de Pátimos, a João foi fazer um trabalho bem pesado, foi quebrar pedras. Você também, é possível você ter esse material lá na sua classe. Você pode conseguir esse material. Aqui também, queridos, fala de uma voz forte. Aí, às vezes, fala assim, e essa voz forte? Você pode fazer essa voz forte? Ou convida alguém para fazer essa encenação para você, usando o microfone, uma voz forte. E ali, Deus chama João para escrever. O que João escreveu? Olha só aqui. Trazemos aqui para vocês uma pena. Ó, essa pena também foi feita de EVA. Aqui, o pergaminho. Ó, muitos também já tem o pergaminho aí nas suas igrejas, tá bom? São sugestões que vocês podem usar. São pergaminhos feitos de EVA. São pergaminhos para enrolar. Você pega ali o rolo do papel filme. Tudo você pode utilizar. Depois, queridos, de tudo isso aqui, João olhou e viu um ser muito especial. E esse ser especial, uau, olha só, uma roupa branca, certo? Com uma faixa dourada. Você também tem esse material. Se você não tem uma faixa dourada, é fácil você adquirir, certo? Essas são as sugestões. Depois, não termina aqui. À medida que você vai seguindo as orientações no seu manual, vai chegar aqui no momento muito especial que fala da armadura. Armadura que nós fizemos ano passado, certo? Onde você vai ler com os meninos ali em Efésios, que fala que nós precisamos cada dia. Nesse momento, você vai ler Efésios, você já pode deixar ele prontinho lá, certo? Você pode ler com os meninos. Eles vão ler a Bíblia junto com você. É um destaque que não pode faltar cada dia dessa semana. É a Bíblia Sagrada sendo aberta. E aqui você vai ler com os meninos a armadura. E aqui, nessa sugestão extraordinária aqui que nós fizemos, esse círculo, você vai chamar os meninos, vai mostrar para eles, olha, no primeiro dia que é a guerra no céu, nós vamos estudar sobre a verdade, que é a verdade. E aqui é um círculo que você, ó, foi feito de papelão e EVA. A base dele aqui, ó, vocês podem ver, ó, também é papelão. E ela trabalhou aqui atrás, tá bom? Então, olha só, ela pegou aqui um caninho, trabalhou aqui com EVA, com papelão. Para que ele gire, aqui você viu que ela também trabalhou, engraçado, olha só. Ela pegou tampinhas aqui, ó, tá vendo que fez essa base aqui? Tampinha aqui, EVA, colocou a seta, ela fez o círculo, ela então girou. E esse aqui você vai usar todos os dias. Então, é interessante você fazer e deixar bem bonito. Aqui a gente trabalha, a própria criança fala, hoje, né, qual é o motivo da nossa oração hoje? Vamos orar para que o Senhor nos ajude a obedecer a verdade. Nesse momento, você vai pegar aqui os pedidos dos meninos, vai orar com eles e pelo motivo do dia. Chega um momento muito especial também, lendo o mapa. O mapa é a Bíblia, você precisa ter a Bíblia. Você vai tirar dentro da Bíblia, se você tem uma Bíblia grande, tira aqui de dentro. Aqui os textos que você vai usar, igual na revelação nossa, Guerra no Céu, olha só. Aqui já está o texto, lendo o mapa, Apocalipse capítulo 12, verso 7. Você vai ler com os meninos, já pode deixar na parede também. Depois, você vai chegar num momento muito especial. É um momento que é curioso. Vem falando dos anjos, o grande arcanjo Miguel, que é Jesus Cristo. Aí vem os serafins, os querubins, todos eles receberam dons. E aí, meus queridos, vem falar de Lúcifer. E Lúcifer era um anjo de luz que tinha coisas boas, muitas coisas boas. E depois, nós vimos aqui a sugestão de você construir dois cartazes. Um com palavras bondosas, boas, carinho, lealdade, amizade, amor, confiança, harmonia. E depois, olha só, um das palavras que nasceu no coração de Lúcifer. Orgulho, muito orgulho, inveja, muita inveja, egoísmo. E você vai tirando esses cartazes e vai trabalhando ali. É possível você, trabalhando com suas crianças. Chega, então, um momento muito especial. É um momento que você vai trabalhar ali o apelo. O apelo, a sugestão é que você tenha um espelho. Só que as crianças não podem ver que você está com um espelho. Porque elas vão falar palavras bondosas. Quem elas são? Ah, eu sou obediente. Ah, eu sou alegre. E daí, você vai usar esse espelho no final. Para que ela se olhe e ela veja quem ela é. Todo esse material aqui, nada que a gente trouxe aqui. Ah, Soraya, como eu vou conseguir? Olha, leia o seu manual, providencie com antecedência e assista aos vídeos Uma Guerra Além das Estrelas, A Reconquista, primeiro dia da Semana Santa 2024.